Fala Alfredão, fala Jéssica, chegamos junto aqui no YouTube para arrebentar. Qual é o meu objetivo? Não é ser mais um, e sim o cara que você precisa. Preste atenção, qual é o meu objetivo? Aulas curtas de no máximo 5 minutos para tirar a dúvida específica que você tem. Não quero me estender com a aula muito longa, mas ser objetivo naquilo que tu precisa. Vem aqui, cola comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tu aqui vai ter a alegria e vai ser feliz com a biologia. Hoje trabalharemos o ciclo do nitrogênio. Esse ciclo do nitrogênio importa muito. O nitrogênio é encontrado na forma gasosa na atmosfera. O nosso reservatório de nitrogênio é a atmosfera. É onde tem a maior abundância dele. Beleza? Esse cara vai ser incorporado à matéria viva pelos vegetais. Só que não vegetal sozinho. Na raiz das leguminosas, por exemplo, existe um grupo de bactérias classificadas do gênero de isócrino. E existe entre a raiz e a bactéria uma relação simbiótica, um mutualismo ali. Os vegetais fornecem nutrientes para essas bactérias, e as bactérias fixam o nitrogênio para esse vegetal. Esse nitrogênio é fixado e convertido à forma de amônia. Em seguida, a amônia é convertida a nitrito e, em seguida, a nitrato. De amônia para nitrito, quem realiza esses processos são as bactérias do gênero somonas. Enquanto que do nitrito para o nitrato, quem realiza são bactérias do gênero nitrobacter. O nitrato é a principal forma com que vegetais de grande porte assimilam esse nitrogênio. Esse nitrogênio vai ser importante para a formação de aminoácidos, que vão compor a proteína. Vai ser interessante para as bases nitrogenadas, que vão formar a molécula DNA, RNA, ATP. E tudo isso mantém a vida desse vegetal. Nós, ao nos alimentarmos dos vegetais, estaremos incorporando este nitrogênio. E esse nitrogênio vai fazer parte da composição química das nossas moléculas. O metabolismo desses compostos nitrogenados no nosso organismo será eliminado na forma de excreta nitrogenada, o seu xixi. Muito bem. Esse xixi vai ser decomposto por bactérias, vai ser metabolizado por bactérias e volta à forma de amônia. Beleza? Só que, Bilbil, como é que então eu abasteço a atmosfera de nitrogênio? Lembra do nitrato? O nitrato, por ação de outras bactérias, realizando um processo chamado de desnitrificação, por isso são chamadas de bactérias desnitrificantes, faz com que esse nitrato seja convertido a nitrogênio gasoso novamente. Deu para entender a parada? Galera, deu para entender que praticamente todo esse processo ocorre a participação de bactérias? Então, fique esperto nisso. Falou de ciclo do nitrogênio, a ideia é ação de bactérias. E principalmente aquelas que realizam um processo chamado de... Não esquece. Eu quero que você lembre justamente isso. Fale comigo. Depois eu converto esse nitrogênio em quê? Nitrito e depois em nitrato. Então, fala aqui. Fixação, nitrito e nitrato. Fixação, nitrito e nitrato. Não esquece mais nunca. Beleza? Se ligou no ciclo do nitrogênio? Então, agora corre para cá. Não esquece de se inscrever no canal, assinar o sininho e ver ser feliz com a biologia. Porque aqui, biologia, o Bil Bil sabe.